Olá, pedrezinhos da matemática! A aula de hoje está super interessante, é sobre a área de superfície da pirâmide. E quando a gente fala em pirâmide, é impossível não lembrarmos das famosas pirâmides de Egito. Essa pirâmide aí, por exemplo, que é a pirâmide de Cheops, ela é uma das sete maravilhas do mundo. E alguns dados sobre essa pirâmide são impressionantes. Por exemplo, ela tem cerca de 4.500 anos, ela precisou de cerca de 2.300.000 blocos de arenito. E cada bloco chegava a 9 toneladas. Ela demorou 20 anos para ser construída. É realmente impressionante, surreal, numa época que não tinha tanta tecnologia como se tem hoje, não tinha eletricidade, não tinha guindastes, e tudo para ser a morada eterna de um faraó. Quão poderosos esses faraós eram nessa época, não é mesmo? Mas o principal objetivo da nossa aula de hoje é calcular a área de superfície da pirâmide. Se a gente perceber aqui, a pirâmide, ela tem a base dessa pirâmide aqui, a quadrada, todos os lados são iguais, e as faces laterais são triangulares. Uma marca registrada das pirâmides é que as faces laterais são triangulares. E o ponto máximo lá é chamado de vértice. Então, para calcular, justamente, calcular a área da base, depois calcular a área lateral, ou vice-versa. Vamos começar calculando a sua área lateral. A área lateral vai ser a área aqui desses triângulos. Nós observamos a altura da pirâmide, que é 12 centímetros. Nós temos aqui a aresta da base, que é 18 centímetros. Só que, para eu calcular a área lateral, a área desse triângulo, e só para a gente lembrar que... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Só para a gente lembrar que a área... Qual é a fórmula para calcular a área do triângulo? A área do triângulo vai ser a base vezes a altura. Só que essa altura aqui, pessoal, é o apótema da pirâmide. É o Gzinho. Vocês têm que ter muito cuidado para não confundir o apótema da pirâmide. Esse detalhe aqui é super interessante. Vocês não podem confundir a altura do triângulo com a altura da pirâmide. São coisas completamente diferentes. O 12 centímetros é a altura da pirâmide. Esse G aqui, ó, que é o apótema da pirâmide, é a altura também. Mas é a altura desse triângulo aqui, ó, dessa face lateral, tá certo? Para eu calcular a área desse triângulo, dessa face lateral, eu preciso saber o valor do G, desse apótema da pirâmide. Então, como é que eu faço? Se você observar bem, nós temos aqui, estamos diante de um triângulo retângulo. Eu sei que a altura vale 12, eu sei que a base vale 9, né? Porque o apótema da base é a metade da aresta lateral. A aresta lateral é 18, logo o apótema da base vai ser 9. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Quem tem dificuldade de saber calcular o teorema de Pitágoras, vai na nossa playlist de trigonometria e lá tem uma aula só explicando o teorema de Pitágoras. Aqui nós temos o ângulo reto. Então, o lado oposto ao ângulo reto vai ser a hipotenusa. Então, vai ficar assim, G², que é a hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados catetos. No caso, 9² mais 12² vai dar 9², 81, 12², 144, 81 mais 144 dá 225. O que eu faço para tirar esse expoente aqui? Porque eu não quero saber quem é G², eu quero saber só quem é G. Então, o inverso da potenciação é a radiciação. Raiz quadrada de 225 vai ser 15. Você já sabe tirar a raiz quadrada de um número? Tem dificuldade? Então, tem pessoas que... Tem vários métodos, né? Para tirar a raiz quadrada. Eu vou mencionar aqui alguns. Por exemplo, um método é você fatorar. Você pega aqui o 225 e fatora. Como é um número ímpar, eu posso dividir por 3 ou por 5. Vou dividir por 3. Por que eu sei que dá para dividir por 3? Se eu somar aqui esses algarismos, 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3. Então, dá. 225 dividido por 3 vai dar 75. 75 dividido por 3 dá 25. 25 não é divisível por 3, porque 2 mais 5 dá 7. 7 não é divisível por 3. Então, dá por 5. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Aqui a gente para. Vou aqui abrir o radical. O 3 repetiu quantas vezes? 2. O 5 repetiu quantas vezes? 2. Quando o expoente é igual ao índice, eu cancelo. O 3 ganha a liberdade. O expoente igual ao índice, cancela. O 5 ganha a liberdade. 3 vezes 5. 15. Simples assim, né pessoal? Então, essa é uma maneira de você estar encontrando a raiz quadrada de um número. Outra maneira, você pega aqui o 225, aí você vai pegar dois números quadrados perfeitos próximo dele. Eu vou pegar aqui o 100, vou pegar aqui o 400. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Quem é a raiz quadrada de 400? É 20. Logo, a raiz quadrada de 225 vai estar entre 10 e 20. Pode ser 11, 12, 13, 14, até o 19. Mas, como esse número 225 termina em 5, Então, só pode ser um número que termina em 5. Entre 10 e 20, nós temos o número 15. Simples assim, né pessoal? Tem várias maneiras de resolver. Essas aqui são apenas duas maneiras. Se você quiser para uma aula sobre encontrar a raiz quadrada, sobre fazer aqui essa fatoração, escreve nos comentários. Que aí eu posso fazer um vídeo especialmente para você. Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar um espaço. Você pode também voltar esse vídeo várias vezes. Às vezes, de um primeiro momento, a gente não consegue entender direitinho. E aí você pode estar voltando o vídeo. Tá certo? Vamos dar prosseguimento aqui. Então, eu já sei. Eu já sei que a altura aqui da minha face lateral é 15. Então, eu vou aplicar agora a fórmula para a gente calcular a área de um triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2. Então, no caso aqui, a base do triângulo é 18. A altura, que é igual ao apótema da pirâmide, que é 15, dividido por 2. Faz as pontinhas. 15 vezes 18, 270 por 2, vai dar 185. Aqui você também poderia ter simplificado para os cálculos ficarem mais simples. 18 dividido por 2, dá 9. 9 vezes 15, 135. Essa aqui, pessoal, é a área de um triângulo. Mas essa pirâmide, ela tem quantas faces triangulares? Tem 4. Se a base é um quadrado, então vai ter, logicamente, 4 faces laterais. É só eu multiplicar o número 135 por 4, que vai dar 540 centímetros ao quadrado. Então, eu já tenho aqui a área das faces laterais. A área lateral, no caso, 540. Falta eu calcular quem? A área da base. A base é um quadrado, de lado 18. Então, basta eu colocar 18 ao quadrado, que vai dar 324. 18 vezes 18, 324. Tá certo, pessoal? E quem vai ser a área total? A área da base, 324, mais a área lateral, 540. E daí, a área total da nossa pirâmide, 864 centímetros ao quadrado. Se você gostou do nosso vídeo, da explicação e não se clica no canal, inscreva-se. Deixe seu joinha, ative o sininho. Também deixe o seu comentário, se gostou, até se não gostou. Tá certo? Dê sugestões. Se ficar alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. Valeu? Vem com o Federal e tudo vai ficar legal. Tchau.